Oi galera, tudo bom com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo de cabelo curto galera E hoje o vídeo vai ser mostrando meus materiais escolares de 2018 Então, bora para a derolação e bora para o vídeo Então galera, eu vou começar com o meu estojo, tá? Esse é o meu estojo gente, eu tenho dois desses dois Eu tenho esse, que é rosinha, e do mesmo modelo eu tenho esse, só que é roxo, entendeu? E não tem essas coisinhas aqui, ó Então, mas no ano passado eu usei o roxo, mas nesse ano eu vou usar esse Então eu não precisei comprar estojo E na minha lista de materiais também veio poucas coisas, né? Então essa é a primeira coisa A segunda coisa gente, que eu comprei foi essas canetinhas aqui, olha Eu vou para o quinto ano, mas eu gosto de usar canetinha para decorar o caderno Essas coisas Bom, agora a segunda coisa gente, que eu comprei aqui foi essas duas canetas Porque no quarto a gente já usava canetas e nesse também Então eu comprei uma preta e uma vermelha E eu tenho azul, então eu comprei azul Na verdade eu já tinha preta e vermelha, mas eu quis comprar essa daqui E eu tenho azul Gente, vamos lá E as minhas aulas vão começar dia 5 de fevereiro Então eu já vou arrumando as coisas Porque hoje é dia... dia 29, né? Então eu já vou colocando aqui na pochete, gente Agora a segunda coisa é esse corretivo bem simples Porque eu volto a usar caneta, né? Então eu preciso de um corretivo, né? Olha gente, e a terceira coisa não Gente, nem sei mais que número eu estou E estou com essa outra coisa Mas é a minha tesoura, gente Essa foi a que eu usei no ano passado Ela não está estragada nem nada Então já é menos uma coisa, né? E o marca-texto, gente, que eu comprei Porque às vezes eu quero marcar alguma coisa Ou a professora pede para a sobrinha alguma coisa Ou então passar com o marca-texto Então eu vou usar esse marca-texto Gente, e aqui temos a lapideira A 07, gente Que eu sempre compro Eu tenho a minha rancinha que eu vi no ano passado Mas eu quis comprar essa E aqui tem o grafite E eu uso muito Eu como amiga grafite, né? Eu uso muito Então aqui ainda sobrou um pouco E eu tenho o grafite que minha amiga me deu Que está cheio, né? Que a beira dela quebrou Então ela me deu Gente, também tem o desportismo E o desportismo é muito bom Para marcar, tipo, primeiro bimestre Segundo bimestre Para quando for estudar Porque a prova Já sabeu Então marcar alguma coisa importante no cabelo Olha, temos a minha borracha Ela é rosinha, gente Tem a capinha aqui Eu comprei esse lápis aqui grosso, gente Ele é muito bom A ponta dele, ó É muito bom de escrever Porque eu uso lapiseira, né? Mas tem que ter um lápis, né? Porque acaba grafite Essas coisas Olha, gente Eu comprei esse apontador super fofinho, gente Olha É da corujinha Ele é roxo E ele tem duas pontas Porque Esse daqui, ó Tem que ser esse daqui Para apontar esse lápis grosso Que eu acabei de mostrar, entendeu? Então tem duas pontas aqui, ó Para apontar Gente E a cola, né? Eu comprei essa cola aqui pequena Mas eu também comprei o tubo de cola Que aí quando acaba a cola É só tirar aqui, ó A tampinha E encher de novo Então É Gasta menos Do que comprar aquela cola grande E depois acabar E ter que comprar de novo Gente E aqui Os meus lápis Na última vez Eu comprei Da Fabcastel Mas aí Toda vez que eu apontava E eu Ia pintar alguma coisa Sempre quebrava Sempre quebrava a ponta Então Eu quis comprar Bic Porque eu usava Dos meus amigos E Bic era muito bom Então eu comprei Bic E ele também é grosso Viu, gente? Não é aqueles normal É grosso Vem doze Doze cores E agora a gente Vou mostrar A minha garrafinha Porque quando eu levo o lanche Eu levo o leite Conascal E ela é térmica Então eu montei em gelado Né? E aí eu levo o leite Conascal Assim Eu suco Às vezes até água Né, gente? Então é muito bom E também eu comprei Essa coisa aqui Ó, gente Que é da Minnie Que você coloca Acho que é porta-pão Sei lá É que você coloca o pão aqui E é muito bom Isso, gente Ah, gente Vocês falam assim Ah, você vai pro quinto ano Pra quem não sabe Eu vou pro quinto ano Tá, gente? Ah, e você Tá comprando essas coisas Da Minnie Barbie Gente, eu não ligo pra isso E o pessoal da minha sala Também Não liga pra isso Entendeu? Porque tem muita gente Que é adolescente E gosta da Minnie Tá bom? Então Tenho 10 anos Mas ainda gosto da Minnie E gosto desses desenhos Né? Gente Olha isso aqui A penúltima coisa É essa régua Que eu comprei Transparente Porque a minha outra Quebrou Porque se não Eu vou usar a outra Mas é simples E o meu Caderno Gente Olha que lindo Nas caixadas Eu amei Olha Tinha desses aqui, ó Dessas meninas Outras meninas aqui Mas a mais bonita Que eu achei Foi essa bem daqui Que é o meu caderno E essa aqui Mas eu quis dessa E esse caderno, gente É de matéria Porque era pra ser Seis cadernos Mas eu comprei Um Caderno de matéria Que é melhor pra mim Entendeu? E aqui, gente Que eu uso Os post-its, ó Tá vendo bem aqui, ó Aqui tem os post-its Colado Porque, olha Vou abrir aqui Pra vocês, tá, gente? Espera aí Tipo, aqui A primeira página Não, eu coloco aqui Eu coloco aqui Português Né? E a outra matéria Eu não preciso Tipo, se for matemática Eu não preciso Ficar passando É só eu ver Nas cores Aqui, ó E eu já vou E eu já vou achar Matemática Que é o verde Olha Matemática Então, isso é Super bom Super bom Minha mãe que deu essa ideia Então, obrigado, mãe E a última coisa Né, gente? Eu falei que era A penúltima A régua era a penúltima Mas não E a minha mochila Que é essa daqui, gente Que tá super na moda Tem gente usando Em todo o ar Que você vai Que eu vou Pelo menos Eu vejo dessas mochilas Aqui Pra vender Ela é muito boa, gente Eu tenho uma mochila Dessa A minha é essa De cruzinha Mas tava com defeito E não tinha outra De cruzinha Então, eu comprei essa Que é bonita também Olha, gente Aqui Aqui Tem um bolso Gente, não dá pra ver Que é super bom Porque, às vezes Eu vou pra casa Da minha avó E eu tenho que levar Meu celular, né? E aí, eu coloco aqui Ele tem os bolsos Aqui do lado de fora Pra quem tem Essa mochila Ou teve Ou tem algum amigo Que tenha Conhece, né? Como é Então, galera Foi isso Espero que vocês Estêm Estêm, ó Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe o seu like Compartilhe Muito Esse vídeo E se inscreve No canal E ativa as notificações Pra você ficar ligadinho Quando sair vídeo novo No canal Então, é isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau